Olá, meus amores! Estou eu aqui trazendo pra vocês mais uma aulinha aqui do canal Marilene Ensina pra vocês curtirem aí de montão essa aula maravilhosa que vai sair agora no canal, tá gente? Pra vocês fazerem aí pro Natal, pro Ano Novo e eu vou começar essa aula com a folha dessa flor que eu vou fazer, tá bom? Quero fazer uma rosa um pouquinho diferenciada, tá bom? Então vamos trabalhar a folha dela Marilene, que história é essa de flor cor-de-rosa, Marilene? Acalma, crianças! Vocês parece que não me conhecem, eu sou mulher da metamorfose ambulante e eu vivo mudando as coisas, então vamos mudar aqui um pouquinho, tá? Cortei a folha assim, pra quem gosta de medida, essa folha tem 8 cm de comprimento por 7 cm de largura Você nem mediu, Marilene, como é que você fala isso? É o olhômetro, gente, aqui ó, você vai picotar a lateral da folha até mais ou menos um pouquinho a mais do meio, ó De maneira em pézinha assim, tá bom, gente? Em pézinha, tesoura em pézinha, tá? Chegou mais ou menos na metade da folha, vai ficar tudo picotado assim Você vai pegar a sua lamparina, o seu isqueiro, a sua vela, o seu trem carqué e vai fazer isso Olha Ui, mamãe, como é que fica picotadinho Hum, gente, olha que maravilha Olha os dentinhos dessa folha, tá? Aguardem Ó, vamos lá Desse lado aqui, vou fazer um vinco bem marcado Bem marcado, tá? Pra fazer um vinco bem marcado, você passa o fogo Aperta o dedo, passa o fogo, aperta o dedo Pra fazer um vinco bem marcado assim, bem marcado Aí você vem aqui, ó Faz também as espinhas bem marcadas De preferência, bastante espinha, tá? Pra ficar bem aparente essas espinhas aqui, ó Lembrando que as espinhas não são retinhas, tá, gente? Elas são desencontradas, tá? Desencontradas Ó E elas são assim, mais longinhas uma da outra Não são muito em cima da outra e nem reta Espinhada assim pra cima, tá vendo? Olha como ficou bonita Vamos fazer a outra Vamos, passa assim um foguinho aqui embaixo Pode passar de com força, tá, gente? Não tem problema não, olha lá Viu? Fica aquelas, aquelas, como é que fala? Aqueles dentinhos da... Da folha de rosa, ó Se você cortar mais estreitinho O que que vai acontecer? Ele vai engenhar tudo e não vai nem aparecer esse dentinho aí Eu já tentei, tá? Já tentei cortar mais estreitinho Não deu certo não, tá bom? Ó Marcou bem marcadinho Vamos fazer uma bem aqui na pontinha Uma espinha bem na pontinha A outra mais pra cá um pouquinho Importante que tenha pelo menos três espinhas aparentes aqui Porque tem espinha que vai ficar aparecendo na rosa Outras não Outras é só pra sustentação da rosa mesmo, tá? E essas espinhas aqui endurecem a folha, tá bom? Ela deixa a folha bem firme Pra ficar firmona Aqui eu vou dar uma... Uma ondulada nela aqui, ó Olha Olha o movimento dessa folha, gente Olha o movimento Não parece que tá no pé? Marilene Mas folha é cor de rosa Gente, eu já falei pra vocês se acalmar Sossega a passarinha Meu Deus do céu Hum, hum Mulher mais assim, mais ansiosa Pronto Eu não tinha tinta verde O que que eu fiz? Eu misturei azul com amarelo E fiz essa tinta verde, tá? Lembrando que a tinta não pega aonde tá queimado, tá? Aonde tá queimado assim a tinta não pega, ó Porque isso aqui vira um plástico, tá? Vira uma superfície feito um plástico Então ele não pega cola Não pega tinta, tá? Então o que que vai acontecer? Hum, misturando dá pra ver Uma mágica aparecer Os filetezinho, ó Da folha vai ficar dessa cor Olha A folha verde com as nervuras vermelhas Mas Marilene, por que vermelha? Não era rosa? É rosa Só quando bota fogo Fica um pouco mais escuro, tá? Olha que mimo, gente Aí, enquanto eu faço a rosa Vou deixar essas duas pétalas aqui No sol para secar E aí, tá ou não tá um verdadeiro desbunde Tá? Você pode fazer também com essa cor, ó De coisa Eu não vou fazer agora Porque meu objetivo agora não é isso, tá? Então eu vou colocar aqui no sol Para secar essas duas folhas Para a gente fazer a rosa E hoje nós vamos trabalhar Surpreendentemente Uma rosa vermelha A Marilene quase não trabalha com vermelho, né, gente? Mas é Natal Então bora fazer uma rosa vermelha? Bora lá? Essa rosa vai sair um pouquinho diferente Das rosas convencionais, tá, gente? Ó Ui A porta quase fechou E a A porta quase bateu E a lamparina quase apagou Mas não aconteceu Eu consegui sarvar o dia Pronto Queima-se a lateralzinha Arruma ela direitinho assim Para não queimar Esse tecido aqui que eu tô usando Se chama xantum Esse eu não tenho para colocar Nas caixas de retalho Porque esse tecido eu ganhei De uma costureira vizinha Ela me deu esses retalhos E eu fiz uma coisinha feia Eu banquei egoísta E não coloquei eles à venda Porque eu quero ficar com isso só para mim Ai, Marilene, como você é malvada Não, gente Ai É meu, né? Primeiramente é meu Depois eu boto à venda O que eu puder botar O que eu não posso botar Eu não boto É meu Né? Mas se você quiser comprar Para trabalhar ele aí É o xantum, tá? Só que eu acho, gente Que esse xantum É um xantum meio sem vergonha, tá? Porque o xantum que eu conheço mesmo É um tecido melhor do que esse Mais brilhante Eu não sei se Se muda o brilho De acordo com a cor da pétala Segura aqui, né? Queimou Passa o foguinho aqui na cacunda dela E joga para cima Feito um biquinho Certo? Foi assim É uma rosa Diferente Não vai Não vou usar muitos Não vou usar muitos É Não vou usar muitas pétalas nela, não Vai ser uma rosa bem diferente, tá? Eu vou fazer aqui uma quantidade boa de pétala Porque estou gravando o vídeo E bora lá É bom que a pessoa que nunca viu o vídeo Já vê como é que faz o boleamento da rosa aqui, né? Certo? Não são todas as rosas que eu faço isso aqui, não, tá? É só quando eu quero que a rosa fique um pouco diferente Tá bom? Ó Eu não sei nem qual é o nome que eu vou colocar nessa rosa Eu já tenho rosa de charon Rosa da meia-noite Rosa do deserto Rosa coração Sangrano Rosa de sangue Acho que eu já tenho tudo Acho que eu não tenho rosa de sangue, não Acho que eu vou pôr o nome nela de rosa de sangue O que vocês acham? É forte, né? Esse nome, rosa de sangue Rosa rubra Rosa rubra Rosa roja Rosa rubra Isso, rosa rubra, pronto Rubra ou roja? Não sei A minha cola quente boa Queimou Eu acho que eu esqueci ela ligada na tomada essa noite, ela queimou E aí eu vou trabalhar com essa daqui Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Acho que eu vou ter que ir amanhã atrás de uma cola quente Não dá pra ficar com essa cola aqui não Ela pinga Ó Essa cola quente nem é minha Essa cola quente é da minha sobrinha, Heloísa Ó Ela esquenta, hein? Essa coisinha aqui Ó Quero fazer ela bem assim Abertinha, né? Ó Não é difícil de montar, tá? Essa rosa aqui é bem fácil de montar Ó Pra evitar que fique esse tufo aqui, ó Eu vou chegar um foguinho aqui nela E vou achatar ela aqui, ó Pra ela ficar chapada aqui embaixo, ó Pra ela perder aquele bicão dela Então vamos lá Aqui eu coloquei três folhas Três, seis, sete folhas Nessa daqui eu vou colocar cinco pétalas, no caso Duas Três Quatro Talvez eu tenha que colocar seis, tá? Vamos ver Vamos ver Ai, não sei Eu acho que vou colocar seis, tá? Seis Pronto Seis pétalas Tá? Vamos passar uma colinha aqui De novo Eu vou chapar um fogo aqui atrás, ó Pra amaciar esse tecido Quando ele amaciar Eu aperto ele pra ele achatar, ó Tá? Já tô Eu coloco aqui dentro Certo? Agora Vou ser obrigado a queimar mais pétalas Que não vai dar pra fazer o que eu queria, não Queria colocar Terminar ela menor Mas ela ia ficar muito pequena Se eu colocasse só cinco pétalas embaixo E quatro no meio Então, tá Eu vou ter que ver aqui O que eu vou fazer com ela Eu não queria uma folha tão pequena Por causa que as folhas que eu fiz são grandes, né? Cadê minha folha? Tem que ficar aqui no sol, minha filha Pra secar Vai, seca aí no sol O vento jogou a folha pra dentro de volta Ó Vamos lá Quantas pétalas aqui, então? Quatro ou cinco? Um, dois, dois Duas Três Quatro É cinco Com certeza Cinco Cinco pétalas Tá Passa uma colinha aqui Passa lá por trás Novamente Vamos chapar o bumbum dela aqui Ó Isso é uma técnica, gente Que não é todas as artesanas que faz flor que conta não Tá? É um segredo da gente Mas eu passo pra vocês Porque eu sou boa e rica Certo, ó Certo, ó Viu como é que chapou? Ó Ficou bicudo, mas não tanto Agora, a última Vai ser de quatro camadas Tá? E eu tô com o calor daqueles De doer o osso Porque aqui onde eu trabalho aqui agora, ó É um sol chapado Que ou eu trabalho aqui no meu quarto Num cantinho que tem perto da janela Ou eu trabalho na mesa da minha cozinha Mas a mesa da minha cozinha Tava ficando muito bagunçada, sabe? E eu não tava dando conta, não Tava... Meu marido tava bravo comigo Eu arrumei esse cantinho pra me trabalhar O problema é que de manhã cedo É o meu horário de fazer comida E botar roupa pra lavar E etc e tal E arrumar comida pra menino e pra escola E meu horário de fazer vídeo é esse de agora Aí tá esse calor medonho aqui E o sol das tripas derreter Se eu abrir a porta Pra ventar um pouquinho A lamparina apaga Se eu apago a lamparina Não tem como trabalhar E é aquela loucura, 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 loucura Mas Havemos de suportar Vamos lá Aqui quatro Quatro pétalas E depois disso Vamos trabalhar o nosso miolo Ok? Ó Fica bem bigudo, tá, gente? Ó Repara Ó o tamanho da ponta disso aqui, ó É a de quatro pétalas, ó Agora vamos chapar ela Vamos chapar Esquenta bem, né? Esquenta bem Esquenta bem a bundinha dela aqui E chapa Ó Chapa ela Diminui pra metade aquela ponta Tá vendo? Fica a ponta Mas não fica tão pontuda Certo? Certo Então vamos dar acabamento Bora lá Crianças Aqui, né? Primeira camada Tá certo isso? Acho que tá Aqui Aqui Vamos intercalar um pouquinho Aqui, né? Olha que lindeza Vamos lá Vamos passar cola aqui Na bundinha dela Porque eu não quero Que a cola se esparrame Certo? Certo Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Certo? Vamos pegar a folha Preciso pescar ela lá embaixo Ela caiu lá embaixo no degrau Lá, minha filha Venha cá Por favor Por favorzinho Venha Ó Peguei a folha Que caiu lá embaixo Comigo é assim Vamos lá Vamos lá Olha, gente Que desbonde Aí eu tava querendo Fazer uma graça Era aí que eu quero Fazer uma graça Tá, gente? Ó Vou fazer uma graça Vou cortar uma tira Aqui, ó Enviesado Assim, ó Queria afinar Mais a pontinha Não deu certo Vamos afinar Caramba Não tô conseguindo Afinar a pontinha Pronto Afinei Aí eu vou passar A folguinha aqui Em volta Certo? Em volta Aqui também Ó Olha Visse Vou tirar mais uma frispa Aqui Deixa a parte de baixo Mais larguinha Tá? Ó Tá vendo Tá vendo só Como ela vira Bonitinha Ok 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 Precisava fazer Pelo menos Umas três Dessa Precisava de uma Mais comprida Mas Tá com dezesseis Minutos de vídeo Tá um tempo Bacana, né? E eu Eu não sei Parece que eu tô tão acostumada A fazer live Com as pessoas presentes Ouvindo Sabendo que tem plateia E que quando eu vou fazer vídeo Assim Fazendo gravado Parece que eu fico mais contida Não sei Parece que eu fico mais tímida Não sei Uma coisa assim Qualquer coisa do gênero É Eu gosto mais de fazer vídeo Vou dar uma secada aqui Com a lamparina nessa folha Porque ela tá meia Meia molhada ainda Mais esquentada nela Pra ela secar Bora Marilene Seca a folha Seca, 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 seca Pronto Agora eu vou tingir Essas gavinhas aqui Vai ficar do mesmo jeito das pétalas A parte de baixo A parte das bordinhas Vai ficar É Amarelinha E a outra parte vai ficar verde Certo? Certo Deixa eu pegar um pedaço De pano aqui Pra limpar minha mão Minha mão só vai ficando encardida Só isso Então vamos lá Vamos colar aqui Uma na outra, né Essa parte aqui Que tá sem cola Tá sequinha Então vamos colar Sem cola não Sem tinta Beleza Marilene Por que que você não trabalha com pincel? Porque eu não gosto Deixa em paz Ai, ai, ai Fica cobrando de bicho bruto Pra ele deixar de ser bruxo Não que não dá Bruto é bruto Como é que eu faço, gente? Assim É assim, né Acho que fica melhor Não sei Vamos ver Vou pegar um pedacinho De pano aqui Pra me colar aqui atrás Pra ele não soltar Olha isso, gente Que desbunde Ai, Wilma Trindade Grande beijo, viu? Vera Lúcia Crepaldi Grande beijo Rosemary Carioca do Rio de Janeiro É... Ivani Ribeiro Grande beijo Lenimar Lessa Grande beijo Elza Grande beijo Vamos lá Eu vou procurar aqui Alguma coisa bem bacana Pra me fazer uma forração Pra me fazer o miolo Dessa flor Tá? Um tecido vermelho Com brilho E eu vou forrar ele aqui Esse botão É só pra vocês saberem, gente Que não precisa de vocês Ter grandes coisas Pra vocês fazerem Uma rosa bonita Não, tá? Ó Qualquer coisinha Que você pote aqui Na rosa Ela já vai ficar Uma rosa bem diferente Tá? Vou colocar duas almofadinhas Aqui pra fofar Esse botão Pra ele ficar mais fofinho E eu vou fazer A forração dele Pra gente colocar De miolo aqui Eu vou usar aqui Esse tecido de lurex Me fazer essa forração aqui Ó Olha aí, gente Como vai ficar bonito, ó Vou pegar uma linha aqui, né? Pra mim fazer uma Uma ração nele Bem apertado Vai, meu filho Vai, enrola aí Enrolou, né? Bem enroladinho Aí eu vou fazer assim Eu vou cortar aqui, ó Assim Deixando esse pezinho E vou selar aqui Tomando cuidado Pra não quebrar A minha linha Porque a minha linha É linha de nylon Prastificada E ela derrete E ela derrete, tá, gente? Ó Pronto Ficou bonitinho Eu vou fazer aqui Colocar aqui no meio No fundinho aqui Um pinguinho de cola quente E vou mergulhar ela aqui Dentro desse botão, ó Olha que coisa mais linda Essa rosa Rosa Como que eu coloco o nome nela, gente? Rosa rubra Rosa rubra Olha que linda Aí aqui atrás, ó Pra melhorar um pouco A situação da pessoa Que vai comprar Pra não ficar essa feiura Aí atrás Que tá feio isso aí, Marilene Tá feio, viu? Vamos colocar um feltrozinho Aí atrás, vamos? Mas, Marilene Feltro branco E daí? Certo? Ó Certo? Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Diz aí Se não ficou desbundosa Maravilhosa Esplendorosa Rosa rubra Olha aí Linda, linda, linda Linda de viver Um grande beijo No coração de vocês Se você gostou Deixa aquele seu like Aquele seu joinha Estralado aí pro canal Marilene Ensina Esse seu joinha Ajuda o canal Da Marilene a crescer Seu comentário Também ajuda O canal de Marilene A crescer Assistir o vídeo Inteirinho Também faz O canal de Marilene Crescer Tá bom, gente? Então, um grande beijo No coração de vocês Espero que vocês tenham gostado Dessa maravilhosa flor E bora trabalhar, né, gente? Produzir aí Que o Natal Ainda falta alguns dias Pra chegar Tá bom, gente? Um grande beijo No coração Fica com Deus Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau